Música Oi pessoal, tudo bom? Gente, eu já decidi trazer pra vocês Toca com setinho versus ralabaxi É o tema de hoje Eu queria fazer esse vídeo há muito tempo Já, mas eu nunca tenho tempo E nunca dá certo Sempre que eu invento de gravar, não dá certo pra falar desse tema Então hoje eu decidi gravar vários videozinhos Assim, tipo, falando, sabe Não um vídeo muito mostrando, mas mais falando E hoje eu vou mostrar pra vocês quais os pontos positivos Da Toca de Setinho Versus o ralabaxi, qual eu prefiro e o porquê Primeiro eu vou começar com a Toca de Setinho E os pontos positivos dela Pra mim a Toca de Setinho, ela Deixa meu cabelo mais bem arrumado Então assim, ela mantém o meu cabelo Como se fosse o primeiro Primeiro dia Na hora que eu lavei Então sempre é assim Pra mim ela mantém meu cabelo mais Mantém meu cabelo mais bem arrumado Vamos dizer assim Ela sempre mantém meu cabelo mais bem arrumado E fica bem melhor pra arrumar Que é bem mais fácil Com isso eu também acho Pelo menos no meu cabelo Que ela deixa meu cabelo com menos frizz Os frizz são menos Lógico, sempre vai existir frizz no cabelo cacheado Isso aí é fato Consumado E totalmente escrito Não sei aonde Mas é escrito isso Que todo cabelo cacheado vai ter frizz E pra ter volume tem que ter frizz Então a gente acaba aceitando essa parte E tipo assim Eu sempre acho isso Meu cabelo fica bem mais definido Bem, como eu falei pra vocês Mantém melhor meu cabelo E uma outra coisa também Que eu sempre vejo É que quando a Doce Toca de Setinho Essa primeira parte aqui do meu cabelo Vocês conseguem observar? Ela amanhece melhor Bem mais bem arrumada Já com o ralo abacaxi Não amanhece assim Como a gente tem que puxar o cabelo Pra fazer assim Com o ralo abacaxi Eu não gosto muito Dele Porque Essa parte de cá do meu cabelo Sempre fica espichada E indefinida Nunca fica tão bonita Sabe? Igual quando eu Quando eu durmo De Toca de Setinho Porque eu já observei Geralmente essa parte de cá Eu tenho que passar mais creme Molhar mais E ficar fazendo esse negócio Esse movimento aqui com a mão Pra ver se ele fica melhor Pra arrumar Sempre eu acho isso Com o ralo abacaxi Já A parte negativa Da Doce Toca de Setinho É que ela é muito desconfortável Pelo menos pra mim Como a minha não é aquela Que tem elástico e tal Da minha de amarrar Eu tenho muita agonia De tudo que ela aperta A minha cabeça Então por isso que eu não dou conta De tiara Eu não dou conta Desse tipo de coisa Porque aperta muito A minha cabeça E minha cabeça dói E pra mim é muito desconfortável Eu tenho mania De suar muito Coro cabeludo Então tipo assim Nossa me dá agonia Principalmente quando eu tô fazendo muito calor Agora Eu não consigo dormir De Toca de Setinho Então pra mim A Toca de Setinho Ela é muito desconfortável E é isso que me mata Já o rabo abacaxi Ele tem pontos positivos bons Então é Pra mim Ele é confortável Meu cabelo Ele fica fácil de arrumar Assim entre aspas Mas o ponto negativo Pra mim é que O cabelo amanhece muito frisado Ele amanhece mais Eu não sei o porquê Eu não entendo o porquê Ele amanhece tão mais frisado Que a outra Eu acho que é porque De certa forma Ele tem atrito Com alguma coisa Eu não sei explicar Mas meu cabelo amanhece Um pouquinho mais frisado Com o rabo abacaxi E essa parte aqui Como eu disse pra vocês É que me irrita profundamente Então fica tipo espichado Não fica tão bem definido Então eu acho que Ela é confortável Mas o cabelo Nessa parte da frente aqui Ele fica mais indefinido Sabe Ele sempre dá um jeitinho Mas Principalmente eu tô dormindo De rabo abacaxi E tô conseguindo Me lidar bem com ele Tá dando tudo certo Meu cabelo amanhece bem Então hoje eu dormi Rabo abacaxi Fiz uma day after Assim bem simples Só deu uma bofada de água Passei um pouquinho E a masterol Que eu tô usando agora Pra arrumar o day after Pra dar uma indecida No cabelo Ou não indecida Uma indecida Então ele amanhece Até bonito agora Mas essas partes negativas Que eu não gosto muito De cada um deles E o que eu prefiro E o porquê Eu prefiro A touca de setinha Primeiro porque Ela mexe meu cabelo Bem mais fácil de arrumar Meu cabelo fica mais fácil Fica mais bonito Eu acho Sempre menos frio Só que o lado negativo dela É o tal do desconforto Então ultimamente Eu estou me dedicando mais Ao rabo abacaxi Então depende muito Do meu amor Quando eu tô de sapo Pra dormir com aquela touca Tietinha eu durmo Mas quando eu não tô Eu durmo com rabo abacaxi E tem outra coisa também O rabo abacaxi Gente Ele não é Ele é muito mais confortável Sabe Ele é muito confortável Então você não sente Você dorme de boa Quando eu tô no meu quarto DF O meu cabelo já não tá tão legal Como no primeiro No segundo E no terceiro DF Até no terceiro ele tá ótimo Mas no quarto Posso dormir de toda a tietinha Ou de rabo abacaxi Ele não é tão legal Então quando eu tô nos primeiros DF Os três primeiros Eu dormindo de rabo abacaxi Meu cabelo é mais legal Pra arrumar Mas bem mais fácil Já hoje é o quarto DF Então ele já não é mais Seu tão legal Igual todos os dias Então eu tive que Eu falei pra vocês Eu fiz um DF Um pouquinho mais com creme E tal E molhei Então tudo tranquilo Geralmente eu fico até No quicinho do DF Então às vezes eu dormo Com o rabo abacaxi A semana inteira E dá certo Sabe Depende também muito Do meu humor Do meu cabelo Mas se você quer um cabelo Mais bem arrumado E tudo Durma de rabo De touca de cetim Eu acho que pode dar mais certo Eu não sei se é porque Meu cabelo também é curto Então isso também pode Ser um porém da história Mas eu ainda prefiro A touca de cetim Porque eu acho Que é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse pontos positivos E negativos No touca de cetim Abacaxi Eu acho que os dois São bons pra dormir Então eu experimento os dois E durmo com os dois Não tenho isso de Ah eu durmo só com ele Durmo só com aquele Não Depende muito do meu irmão E do saco que eu tô pra isso Então é mais ou menos assim Que eu lhe dou Eu estimulo mais por causa do calor Tô domingo de touca de rabo abacaxi Porque eu não tô suportando E tô dando conta de lidar Então acho que mais pra frente Quem sabe Se você gostou do vídeo Se inscreve aqui no canal Aproveita também E me dá um like Pra me ajudar Tá bom? Compartilha Se você acha que tem alguma amiga Precisando de opinião nesse assunto Acha que a sua amiga Tá assim Nossa Eu não sei qual faço Qual que é melhor Manda Compartilha esse vídeo com ela Manda pra ela aí Tá? Pra me ajudar na divulgação também Então Um super beijo pessoal E tchau! Tchau!